Olá galerinha do mundo dos mistérios, bem-vindos de volta ao nosso canal de arqueologia e história antiga. Hoje temos uma notícia emocionante para compartilhar com vocês. Arqueólogos acreditam ter achado evidências que podem indicar a localização do túmulo perdido do lendário rei Gilgamesh, personagem central do livro mais antigo do mundo. Vamos explorar os detalhes dessa descoberta fascinante. Antes de entrarmos em detalhes, é importante entender a importância do rei Gilgamesh na mitologia e história antigas. Ele é o protagonista da epopeia de Gilgamesh, uma obra-prima da literatura mundial que narra suas aventuras e sua busca pela imortalidade. Por séculos, arqueólogos têm procurado seu túmulo e agora há indícios promissores. A equipe liderada por arqueólogos alemães realizou testes no antigo local da cidade de Uruk, no Iraque, onde Gilgamesh supostamente governava. Eles identificam uma anomalia no solo, que pode corresponder à descrição do livro sobre o local do túmulo. Embora seja apenas uma possibilidade teórica, isso despertou o entusiasmo dos especialistas. Um detalhe intrigante é que uma estrutura encontrada está localizada onde o rio Eufrates costumava fluir. A epopeia de Gilgamesh menciona que ele foi enterrado sob o rio quando este se separou após sua morte. Essa conexão aumenta a especulação de que a estrutura pode ser o túmulo do rei lendário. Apesar das descobertas empolgantes, os arqueólogos são cautelosos quanto às tentativas precipitadas. Eles enfatizam que ainda é cedo para afirmar com certeza que encontraram o túmulo de Gilgamesh. A anomalia detectada pode ter outras experiências, e é necessária uma investigação mais aprofundada antes de tirar conclusões definitivas. A cidade de Uruk, onde a possível descoberta foi feita, foi uma das mais importantes da antiguidade. Ela apresentava evidências de escrita, casas, jardins e um sofisticado sistema de canais. O mapeamento parcial de Uruk confirmou detalhes mencionados na epopeia de Gilgamesh, corroborando a importância histórica da cidade. Em resumo, os arqueólogos encontraram expressões promissoras que podem indicar o túmulo perdido do lendário rei Gilgamesh. No entanto, eles enfatizam que mais são necessários para confirmar essa hipótese. Enquanto aguardamos novas descobertas, devemos ter em mente que o legado de Gilgamesh continua a fascinar e inspirar gerações. E vocês? O que acham dessa descoberta possível? Será que finalmente encontrou o túmulo de Gilgamesh? Compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para mais atualizações sobre arqueologia e história antiga. Até a próxima! Antes de entrarmos na teoria dos robôs extraterrestres, é importante entender o contexto dos gigantes do Monte Prama. Estas estátuas de pedra foram descobertas em 1974, e estima-se que tenham sido esculpidas entre os séculos XI e IX a.C. por uma antiga civilização na ilha da Sardenha, chamada Nurágica. Elas retratam figuras humanas, mas com características únicas e misteriosas. As estátuas dos gigantes do Monte Prama são altas, chegando a até 2 metros e meio de altura, e apresentam traços incomuns. Muitas delas possuem braços separados do corpo, com conexões relacionadas. Além disso, seus rostos são adornados com elmos e capacetes enigmáticos. Essas peculiaridades levaram alguns a especular sobre uma possível origem extraterrestre dessas esculturas. Aqui está a teoria interessante que tem circulado. Será que os gigantes do Monte Prama seriam representações de robôs extraterrestres? Alguns afirmam que essas estátuas são prova de uma antiga visita de seres avançados de outros planetas à Terra. Será que eles tiveram essas representações como uma forma de comunicação com a humanidade? É importante abordar perspectivas céticas e históricas sobre essa teoria. Muitos estudiosos defendem que as estátuas são, na verdade, representações mitológicas ou guerreiros da época. Eles argumentam que as características incomuns são expressões artísticas da cultura nurágica, sem conexão com extraterrestres. Além disso, os avanços tecnológicos necessários para criar robôs naquela época são altamente improváveis. Existem outras possibilidades possíveis para os gigantes do Monte Prama. Alguns pesquisadores sugerem que as estátuas podem representar deuses ou figuras mitológicas importantes para a civilização antiga. Outra teoria é que elas podem ter sido utilizadas como uma forma de propaganda política ou como símbolos de poder. Embora a teoria dos robôs extraterrestres seja intrigante, a maioria dos especialistas acredita que os gigantes do Monte Prama têm origens puramente humanas. Ainda assim, essas estátuas nos lembram da riqueza e complexidade das antigas civilizações e do quão pouco sabemos sobre o passado. Independentemente de suas origens, as estátuas continuam a fascinar e inspirar a imaginação. E aí? O que vocês acham sobre os gigantes do Monte Prama? Você acredita na teoria dos robôs extraterrestres ou tem outras ideias? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre mistérios do passado. Até a próxima! O macaco dos Lois é uma criatura misteriosa que tem intrigado pesquisadores e entusiastas da criptozoologia há décadas. A história desse suposto primata desconhecido remonta a uma expedição liderada pelo explorador suíço François Delois em 1920, nas selvas da Venezuela. Durante essa expedição, Delois alegou ter encontrado uma nova espécie de macaco, maior e mais robusta do que qualquer outro conhecido na região. Ele e sua equipe capturaram uma fotografia do suposto macaco, que se tornaria a única evidência visual dessa criatura até hoje. No entanto, o macaco dos Lois logo se tornou alvo de intensos debates e controvérsias. Alguns cientistas argumentaram que a fotografia era falsa ou que o macaco poderia ser apenas uma espécie conhecida mal identificada. Outros, porém, defenderam a possibilidade de se tratar de uma espécie desconhecida para a ciência. Ao longo dos anos, pesquisadores e investigadores têm analisado a fotografia e procurado por outras evidências que possam comprovar a existência do macaco dos Lois. Além disso, existem relatos de avistamentos semelhantes de primatas desconhecidos em outras regiões da América do Sul, alimentando a especulação de que pode haver uma espécie não descoberta na região. Com os avanços tecnológicos, análises mais detalhadas da fotografia do macaco dos Lois foram realizadas. Alguns especialistas utilizaram técnicas de análise de imagem e reconstrução 3D para examinar a anatomia e proporções do suposto primata. Esses estudos revelaram características incomuns e diferenças significativas em relação a outras espécies conhecidas. A busca por respostas continua, e pesquisadores estão empenhados em explorar as regiões onde o macaco dos Lois foi alegadamente avistado. Expedições, estudos de campo e coleta de evidências estão em andamento na tentativa de resolver o mistério por trás dessa criatura enigmática. E assim chegamos ao fim dessa intrigante investigação sobre o mistério do macaco dos Lois. Embora não tenhamos uma resposta definitiva até o momento, a possibilidade de uma espécie desconhecida de primata continua a instigar nossa imaginação e curiosidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhá-lo com seus amigos. E se você tiver alguma teoria, informação adicional, ou até mesmo um avistamento relacionado ao macaco dos Lois, compartilhe nos comentários. Não perca os próximos vídeos do canal, onde continuaremos explorando os mistérios e enigmas do nosso mundo. Até a próxima, e que a busca pela verdade nunca cesse!